O Minha Negra Eu chamei ela pra nós chamar Ela foi logo se entregando toda Daí a pouco começou a falar Me pegue, me arroche, me molde, me lambe Que a sua negra agora vai piar Me pegue, me arroche, me molde, me lambe Que a sua negra agora vai piar Eu baixei por quando ela disse assim Me pregue, me pregue aqui a gata minha Pode mexer que tá bom demais Não mexe, mexe se amanhece o dia Foi remexendo, baixando e subindo E ela dizendo aí chega, filho Foi remexendo, baixando e subindo E ela dizendo aí chega, filho O Minha Negra pode encostar mais Não tem nada nessa alegrinha Vamos brincar que hoje a noite é nossa O rei daqui ainda chega, filho 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 Obrigado.